Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal pessoal para um assunto muito complicado pessoal a televisão pública de Angola acusa todos os jovens que participaram da manifestação do dia 24 de outubro de vandalismo e destruição aos bens públicos pessoal isso não é verdade, isso é uma mentira isso mostra claramente que a televisão pública de Angola não é pública a televisão é do MPLA, a televisão é do regime porque alteraram ou manipularam a informação a mensagem que era da manifestação, eles manipularam tudo e a governadora veio à televisão e disse um monte de coisas que não tem nada a ver ameaçou até a população pessoal, vamos ver esse vídeo do princípio até o fim vamos ver a reportagem, mas antes da reportagem pessoal eu quero mostrar para vocês essa foto se o decreto presidencial diz que não pode ter ajuntamento de pessoas então, como é que o MPLA realiza uma atividade ontem também, no dia 24 também com muitas pessoas, então, isso mostra claramente que esse decreto é simplesmente para o povo não é o MPLA, o MPLA não é um povo MPLA é elite, isso mostra claramente isso pessoal mostra claramente que o MPLA está comandado de cabeça aos pés agora como se fosse a sua casa como se fosse a sua casa mesmo pessoal então, vamos ver esse vídeo para nós ver o quão foi descarado essa reportagem vamos ver Um grupo de jovens violou hoje as novas medidas anunciadas pelo Executivo no âmbito da situação de calamidade pública os jovens protagonizaram uma tentativa de manifestação provocaram atos de vandalismo e bloquearam o trânsito na avenida de Olinda Rodrigues verificaram-se entretanto também ajuntamentos com mais de cinco pessoas este foi um sábado de muito trabalho para a Polícia Nacional em Luanda detenções, desobediência, atos de vandalismo e arruaça marcaram uma tentativa de manifestação na avenida de Olinda Rodrigues a conhecida Estrada de Catete um grupo de jovens apoiados pela UNITA tentou a todo custo desafiar as autoridades colocando em risco a sua própria saúde em tempo de pandemia pretendiam sair do cemitério de Santa Ana até ao largo 1º de maio violando deste modo as novas medidas constantes no decreto presidencial que estabelece a situação de calamidade fruto da intervenção da Polícia que fiscaliza o incumprimento das medidas não houve manifestação o que as nossas câmaras flagraram foi isto trânsito parado porque os manifestantes atearam fogo em pneus no meio da estrada e colocaram contentores de lixo que impossibilitaram o curso normal do trânsito a polícia reagiu houve dispersão e os manifestantes com pedras e paus destruíram as viaturas que passavam por aqui partindo os vidros as autoridades já tinham avisado que iriam agir em caso de violação das medidas percebam que a força da ordem a partir da manhã far-se-á mais presente por forma a que o cumprimento do decreto seja uma obrigação de todos os angolanos e de todos aqueles que vivem em Angola que somos chamados para juntos caminharmos no sentido de fazer cumprir o decreto e isso esperamos que os cidadãos nos entendam e cumpram com as orientações da força da ordem Este grupo de jovens manifestantes tentou invadir o comando provincial da Polícia Nacional em Luanda A pronta intervenção dos efetivos impediu que isto acontecesse Enquanto isso na zona do Palanca e na ShopRite a polícia de intervenção rápida tudo fazia para dispersar Com a ação dos manifestantes o trânsito ficou parado no sentido ascendente e descendente da avenida de Olinda Rodrigues Muitos compromissos tiveram mesmo que ser adiados Eu sou médico está à minha espera para trabalhar Já está mais ou menos há quanto tempo nessa situação? Espera Estou aqui há uma hora Vai chegar tarde hoje? Muito Estás parado no trânsito há quanto tempo? 40, 45 minutos Mas sabe o problema? Não sei Está muito difícil praticamente impossível Agora quando nós estamos aí não sei como é que vai ser isso não sei se lá em frente também há ou não Comprei também Não vou para o estúdio tenho que gravar Está complicado Já está a me dizer que pode demorar muito Há quanto tempo está parado no trânsito? Há sensivelmente 40 minutos Está um dia difícil? Super difícil Atrasa os seus compromissos? Já me transformou o dia de sábado praticamente Muitas pessoas tiraram o dia para as habituais compras ao fim de semana e ficaram no meio da confusão criada pelos manifestantes que aglomerados violaram claramente as novas medidas de prevenção e combate à Covid-19 que provém ajuntamentos de até 5 pessoas Qualquer ajuntamento com mais de 5 pessoas viola o decreto presidencial Mas mais do que isso nós temos que compreender que estamos perante a necessidade de equilibrar vários direitos fundamentais E a nossa preocupação está num direito que é cimeiro acima dele não há nenhum que é direito à vida Nós temos que fazer tudo para proteger a vida dos cidadãos Quaisquer ações que sejam suscetíveis de pôr em perigo a vida dos cidadãos nessa altura devem naturalmente ser postregadas para um segundo plano Portanto os ajuntamentos na via pública E é preciso também recordar que nós estamos numa situação de calamidade pública Neste momento nós não vivemos uma situação de completa normalidade constitucional Os manifestantes não cumpriram o distanciamento social muitos não usavam máscaras um cenário propício para a propagação do novo coronavírus Os especialistas desaconselham a atitude Os aglomerados são exatamente os pontos de grande transmissão de pessoas transmissão do vírus justamente porque é nesses aglomerados que o vírus rapidamente se transmite de pessoa a pessoa e depois as consequências e as repercussões a nível da sua família Uma dezena de manifestantes acabou detida vão a julgamento sumário na próxima semana Não há registro de feridos por parte das forças policiais O trânsito só regressou à normalidade três horas após toda esta confusão protagonizada por um grupo de jovens patrocinados pela UNITA Então pessoal quem acompanhou essa reportagem viu entendeu que não era esse o propósito da população claramente a população só queria ou até agora quer o desemprego que o governo prometeu a população quer justiça a população não quer que a polícia continue a pegar a bater a população a matar os inocentes a população não quer isso O objetivo da manifestação era manifestar contra os nossos direitos Então não é isso que a TPA mostrou A TPA mostrou outra coisa A TPA mostrou claramente que só está aí para servir o MPLA A TPA não está para servir a nação Não está para servir a nação Então pessoal subscrevam no canal deixem o vosso like Esse assunto ainda vai dar o que falar O povo angolano não é mais o povo angolano do passado O povo angolano acordou O povo angolano acordou O povo angolano está vivo Não está mais para ver essas mentiras que existem Não está mais pessoal Não está O povo angolano acordou Então todo angolano tem que se consciencializar que de agora em diante é fogo nessa cena É fogo mesmo Onde há fumo há fogo Então é isso que vai acontecer pessoal Subscreva-se no canal deixe o vosso like e fora o MPLA e fora o MPLA E fora o MPLA